Claro que eu não vou ser verdade, porque de longe eu não chego meu fim Às vezes que eu fiquei com medo, foi você que tirou ele de mim Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Digo que ela é bem moderna, Luiz Vina só esquenta Barbari na bolsa dela, cabelo da cineira Ela de vela vai na favela, dona da própria matéria É doutora dos viela, é criminal e crimino ela Mistura aquilo ali, com pouco de sangue Te ofereço bem mais que um drink Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando eu pego cheiro, eu vou no seu ouvido Que sonido, eu vou no seu ouvido Que sonido, eu vou no seu ouvido Que sonido, eu vou no seu ouvido E aí